Vamos pegar mais um patch épico, eu ia falar lendário, mas não é, né, quem queria que fosse. Mas enfim, começando mais um Diário do Guerreiro, deixa aquele like e let's bora pra mais um vídeo. Fala meus brothers, Johnny aqui começando mais um Diário do Guerreiro aqui no Mirfor. Lembrando que as paradas não param não, filho, o negócio tá um pano, o negócio tá frenético, vamos que vamos. Mas vamos pegar uns tesourinhos aqui pra aproveitar o máximo. Acabou de rolar a expedição, hein, pessoal? Façam missão de pedido, é muito importante. Pra quê? Pra que você rupe sua torre. Ó, Badalhocão, como é que tá? 1,85, quase 1,86, né, de PP? Então tá legal, lembrando que tá level 118, tá level 118, ainda tem equipamento pra fazer. Então assim, né, não tá nenhum absurdo. E o códex dele, a gente tá upando o códex na medida do possível, né? Me perguntaram assim ontem, pô, Johnny, você tá sumido e tal? Falei, cara, eu tô aqui na Europa, aqui de férias, aqui no meu retiro espiritual, evoluindo o meu personagem. Porque a nossa intenção é, a minha intenção, o foco aqui é pegar level 120, e no level 120 começar a focar não em level. Ensino códex, ti, constituição, tudo que der pra gente fazer pra evoluir o personagem. Ó, beleza, peguei a caixinha, já vamos tacar lá, ó, abrindo as caixinhas da expedição. Expedição é muito bom, cara, é muito importante que vocês façam essas expedições justamente pelo recurso que ela dá. É muita coisa, a gente vai pegar um recurso também aqui, aproveitar e colocar lá no Arcádia pra fazer aquelas pedrinhas novas, né, mais dois e tal. Ó, vai indo, ó, livro de habilidade, como é que tá? Tá bom, tá bom, tá bom. Vou esperar terminar esses livrinhos aqui. Torre da Conquista, já tá evoluindo, vamos ver aqui, ó. O que que essa torre da Quintessência vai dar? Torre da Conquista não, da Quintessência. Ela vai me dar mais pontos de XP, eu vou ganhar 4% a mais de XP. E vou ganhar também um aumento de dano em PVP, isso é legal. Ó, 26 de 27, já ataca aqui, já utiliza, ó, vamos ver pra quanto que vai. Vai, 162 de PP, top. Agora eu quero o quê? Árvore milenar, alguma coisa assim. Eu tenho que promover a Constituição pra 13. Tá um pouco puxado. Santuário de Treino, isso eu tenho que focar. Santuário de Treino, eu tenho que colocar esses 3 level 2, galera, esses 3 últimos. Não tem jeito, tá, pra você continuar evoluindo. Então eu tenho que pegar mais umas 45, uns 42 fluidos de mineral, dar essa sorte pra gente tá pegando isso aqui. Vamos ver se eu consigo criar isso aqui agora, velho, agora. Usar a nossa mandinga, ó, mandingueiro total. Vamos lá, aproveitar que tem uns pontinhos aqui, ó. 1, 2, 1, não veio. É 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tem vez que vem, tem vez que não vem. O jogo... Eita, mirão safado. Rapaz, se você quiser comprar na loja, tem disponível a venda lá pra uma bagatela. Pó brilhante nós pegamos na praça. Sim, na praça, não precisa pegar aqui. Então aqui eu vou pegar, ó, elixir da vida, perdão. Vou pegar o máximo de elixir da vida que eu posso, porque tem um ti meu aqui, ó, que ele tá no... ele tá no 10. Ou eu guardo o material pra colocar esse daqui no 2, né? Quando eu conseguir, ou eu já upo esse pro 11. É o que eu quero fazer. Beleza, galera. Aqui na praça mágica, vem aqui no mercador de materiais, ó. Ele vai trocar, ó. Ele vai trocar aqueles fragmentos por pó brilhante. Dá pra vir um... dá pra vir um monte de pó brilhante aqui, ó. Dá pra vir... pode vir até mil pó brilhante em uma caixinha dessa. É difícil, pra caceta, tá? Mas, ó, delícia. O que eu faço? Eu faço câmera de XP, outras coisas. Mato o boss. Matar boss de praça é muito bom, né? Passa essa dica pra vocês. Tem gente que não tem esse costume. Mas façam isso, que é muito bom. Isso tudo ajuda você a pegar pó brilhante. Dá pra pegar muito pó brilhante. Pegou essa pancada de pó brilhante, você já fica mais de boinha, cara. Olha, essas serpentes aqui também, dá um pouquinho. O grande barato aqui é o boss, galera. O grande barato é o boss. Cara, esse vídeo a gente vai upar pra caramba, hein. Vai dar uma upadinha boa. Se quiser colocar probabilidade de obtenção, ajuda, né, nas caixinhas, né? Obtenção de sorte e tal. Ajuda bem. Enquanto isso, a alt tá lá, minerando. Então, ó, deixa eu carregar essa daqui. Já peguei as caixinhas. Depois eu vou abrir as caixinhas, tudo bonitinho. E como já entrei na praça, eu vou aproveitar meu bilhete de praça pra dar uma upadinha, né? Vou na 3 ali, dar uma sapecada e depois eu volto. Belezinha, belezinha. Já fiz lá as paradinhas. Vamos colocar aqui um set de obtenção pra ver se consegue... Hum... Alguma coisa a mais. Um plus, né? Uma sortezinha. Virou, né? Aproveitando, virou. Temos aqui as caixinhas. Ó, tem todas as caixinhas aqui. E a do pe... Opa! Olha! Eu dei um vermelhinho aqui, ó. Bom, 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 bom. Eu quero trocar isso aqui. Só que ele troca de 10 em 10. Como eu não tenho paciência de ficar estacando isso aqui, né? Estocando. Eu venho aqui, ó. Já sapeco aqui. Já coloco umas pra abrir. Aproveito e troco outras. Pra aquela do level 2. Pra tentar pegar os itens do nível 2. É o Shao Shao ou o seu macho aqui? Eu acho que é o Shao Shao. É o Shao Shao, ó. Já troca. Beleza. É, tem uns bilhetes. Se quiser ficar guardando o bilhete e abrir uma vez por semana, não é ruim, não. Vou fazer isso. Eu vou guardar. Eu vou abrir uma vez por semana. Já vem no lamparino. Compra aqui os bilhetes de aceleramento. Isso aqui vai fazer falta. Legal. Os itens aqui nós já trocamos. Deixa eu abrir tudo aqui. Mano do céu. Eu tô pra ver tanto item verde, viu? Puta merda. Ah, ainda tem aqui ainda. Eu vou deixar. Vou deixar porque isso daqui é pouquinho. Só vem verde, velho. Ah, veio a garrinha azul. Aê, uhul. Tá louco, mano. E eu abri muita coisa, tá? Por isso até que eu fiz esse corte no vídeo. Beleza. Vamos combinar, vai. Eita! Pô! Aí eu gostei, meu irmão. Ih! Ui, que delícia! Aí eu gostei. Aí, aí fica gostoso. Tá vendo? Tá vendo? Não pode reclamar, cara. Ou tem que reclamar pra ver se vem. Né? Ó, não vem nada. Caraca. Aí foi gostoso. Já valeu, mano. Já valeu, já valeu. Já valeu. Agora fica aí uns dias sem... Fica uns dias sem pegar nada. Opa, já ia acelerar errado, ó. Vamos acelerar. Baleia! Anissinha Orfale, mano. Vamos pra baleia, eu sou. Ah, beleza. Não pensa que, ah, tirei a baleia é algo ruim. Não, cara. Não é ruim. Isso é porque você pode fazer um combinance, né? Você pega e é... Tamo junto, ó. Já tem três aqui repetidos. Depois a gente pega e joga isso daí. O couro lendário já mudou um pouquinho a história. Porque, olha só. Nós tínhamos que fazer o... Eu tava fazendo, né? Peguei coisa pra caramba pra fazer o chi. Passar pra onze. Vamos ver o couro lendário aqui. Se tem alguma coisa a um. Cara, não tem. Não, vamos botar o chi 11 e guardar. Ver se pega outro couro lendário. Que aí fica legal, né? Na verdade tem que ter mais, velho. Nossa, tem que ter mais. E o pó brilhante que eu falei pra vocês? Olha só. O tanto que gera, ó. Mil e seiscentos. Mil e quinhentos. E agora tem sinal de abrir só de cem em cem. Então aí, deu pó brilhante pra caramba. Aqui, ó. Você vai as pedrinhas de vigor. Dá aquele combainhas maneiro. O que é legal, cara. O que é legal. Então você não precisa... Assim, não sei que você esteja com muita pressa. E queira fazer logo o item. Mas você não precisa ficar comprando as paradas, tá? Cara, eu dei mole aqui, ó. Eu fui fazer trezentos e cinquenta desse ovo. Ele pulou pra cá quando eu passei pra cá, ó. Aí não vai dar, né? Aí me lascou. Mas não tem problema. Vai ficar pra próxima. Eu faço isso aqui depois que ia dar pra fazer o... Ia dar pra terminar o X. Sacanagem, o e-mail. Tá aqui, ó. Passou pro outro. Não sei porquê. Agora não foi, ó. Quanto que tá de códex? Códex. Códex time. Quinhentos e oitenta e sete na maciota, tá? Sem desespero, sem... Ai, meu Deus. Eu tenho que fechar. Eu tenho que fechar. Não. Vai fechando de acordo com o que dá. Tem item que vai sair mais caro. E te segura um pouquinho. Ó, cento e setenta de gold não tá tão caro. Não tá tão caro. Não achei tão caro. E esse aqui tá quanto? Esse tá trezentos ezenove. A bota tá cara. Coloca outra classe. Vê se você consegue comprar mais barato com outra classe. Com a subclasse. E assim vai. Mas é isso, meus brothers. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Quer entrar em contato comigo. Tá aí o e-mail. Não foi, né? Dessa vez que eu peguei o tipo que eu dei uma vacilada ali na hora de fazer o item. Quem nunca, né? Fala pra mim. Vocês já deu esse mole também? Acontece. Bom. É isso. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Foi mais um Diário do Guerreiro. Valeu. Falou.